O silêncio precisa acabar. Ligue para o Disque Denúncia cento e oitenta ou cinco um nove oito quatro 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 zero meia zero meia. Uma campanha da AGET. Meu lugar é onde eu fico sabendo tudo o que acontece na minha cidade e no mundo. Onde tenho acesso a conteúdos exclusivos com profundidade e credibilidade. O meu lugar é onde eu leio notícias do fim do coração e encontro diferentes pontos de vista que ajudam a formar minha opinião. GZH. O meu lugar em qualquer lugar. Acesse a Cine GZH. E sinta-se em casa. Na grande Porto Alegre, todo mundo tá ouvindo. Atlântida. Atlântida. Noventa e quatro ponto três. Atlântida. A Rádio da Galera. Atlântida. Estamos de volta com Pretinho Básico.